Salve, salve, rapaziada! Quem fala com vocês é o Wolfis e dessa vez estamos gravando ao vivo. Então, pra você que está vendo esse vídeo depois, quando ele saiu, comenta aqui embaixo, eu estava lá. Hoje nós estamos para a CDSI, X-Rock contra STE, China contra Garena, as duas regiões aí que são consideradas mais fortes dentro do mundo competitivo do Call of Duty Mobile, pelo que a gente está acompanhando por este último torneio. A gente vai dar uma olhadinha agora no Cardpoint e, claro, pra você que está vendo o vídeo, teremos também interação com o pessoal da live. Então é só dar uma olhadinha, ativar o sininho pra quando a gente está em live, você já acompanhar primeiro que todo mundo. Fechou? Vamos pra lá! Beleza? Vamos lá! Agora sim! Agora sim, vamos que vamos, senhoras e senhores! Este é a sua esquerda, X-Rock e a sua direita. Hoje a gente vai fazer uma espécie de análise, trocando uma ideia com vocês também. Ponto primeiro pra começar, tá? Eu levantei isso no último vídeo e eu quero levantar de novo. Isso aqui deveria ser o padrão pra todos os campeonatos chineses, tá? Aquela ideia de botar só Kanji pro mundo todo é impossível de ser legal, beleza? Impossível de ser legal. É uma merda, ninguém sabe quem é quem. É horrível. A gente não consegue prever quais são as pessoas. Aqui é muito mais legal, tá? E foi justamente esse mapa que a gente reagiu também no último vídeo que saiu, tá? Então esse fator foi bem interessante. A gente já viu o Má trabalhando com essa Alp dentro de HP há um tempinho. E o setup tradicional de Odem que está sendo utilizado aí pela região chinesa e pela região da Garena. A gente ainda não está apostando tão, tanto, vamos dizer assim, na verdade, na Odem. Ó, a play agora ela vai ter um pouquinho de áudio, eu vou tentar equilibrar. Mas porque tem narração no fundo, tá ligado? É, não, os caras querem forçar você a fazer mandarim. É, mas eu queria saber de vocês. Vocês estão do time BP50 ou estão do time Odem? Dá pra... qual é a linha que vocês estão seguindo neste momento? Eu confesso pra vocês que eu prefiro a BP50, mas a Odem tá... tá ganhando bastante a minha atenção. E aqui tá sendo a primeira vez que eu tô reagindo, né? Aqui tá sendo a primeira vez que eu tô reagindo. Algo que eu já tinha chamado a atenção no último vídeo e vou chamar a atenção nesse de novo. Eles andam muito em blocos, ó. A gente não tem fight individual, mano, isso é muito louco. O fato deles já estarem no P2 aqui, ó, vocês já estão vendo geral aqui, ó. Vocês estão dentro do P2, você tem três jogadores, né? E aqui é um remanescente, mas o HP já até fechou. E a galera da STF fazendo essa rotação... Mano, os caras fazem a rotação em quatro. Em quatro players e batem os quatro pra fazer essa entrada juntos. Então, ó, aqui não é uma fight individual, pô. É uma team fight. É uma parada que, assim, pra... pra o ocidente, é... A gente não vê tanto, tá ligado? Que são essas fights de time. Então é time contra time, não é fulano contra ciclano, tá ligado? É uma parada que a gente poderia um pouco mais ter de aposta. Eu também gosto mais da BP50 pela... pela versatilidade. Eu acho que a Odem deixa o time lento. Pra mim, o setup ideal são duas BP50 e um Odem em mapas de longa distância, que é, por exemplo, o caso de Apocalipse. Mas é porque a precisão dos caras é um pouco diferente. Eu chamei atenção a essas utilizações também de... de máquina de guerra. Não sei se vocês chegaram a assistir o último vídeo, saiu segunda-feira. Hoje é terça, né? Então saiu ontem. É... então, a máquina de guerra, ela também tá sendo utilizada muito bem por todo mundo. Tá ligado? Muito bem por todo mundo. Então, a galera utiliza muito bem os operadores e parece que a gente não tem esse mesmo feeling, tá ligado? Pô, o Ruox agora acabou de conseguir 4 kills com a máquina de guerra, manja. É um combo muito interessante. Até quando dá errado, ele tem um propósito muito claro de utilização. Eu gostaria que a gente tivesse um pouquinho mais desse... Um pouquinho mais desse... desse tato, tá ligado? Um pouquinho mais desse tato, eu acho que seria interessante. O... o Ruoxi... é Ruoxi? Ruoxi? Nossa, mas aí, irmão, é Ruoxi pra mim. Que é do jeito que ele tá aí, esquece. Mas mesmo assim, o Nonô volta pro Odem, né? A galera tava dando uma criticada no Nonô no começo do torneio pela escolha. De sair um pouco dessa Odem. É, inclusive comentaram... Ruoxi que fala? Beleza. Ruoxi, meu mano, Ruoxi. Da Márcia. Está ao lado de vocês. É a melhor máquina de guerra da China. Não, é... é muito brabo, mano. É muito brabo. Mas a utilização da gente... De operador... É tipo essa que acabou de acontecer, tá ligado? Eu já falei isso algumas vezes, mano. Os caras não são a prova de erro, manja. Não são a prova de erro. Eles vão errar também. Então, por exemplo, o Shadap, tudo bem que é Garena. Mas, mano, ele se matou aqui, praticamente. Então, assim, eles vão errar. O grande detalhe é que eles erram, porra. Enquanto a gente erra 10, eles erram 1, mano. A gente precisa aprender um pouco mais a aproveitar o erro da rapaziada. E, sei lá, mano, a velocidade do... A velocidade do COD chinês, ela é só mais rápida que a nossa. Só mais rápida que a nossa. Estupidamente mais rápida. Você... Mano, você vê essa mecânica aqui, ó. Essa mecânica aqui de... De ida, volta, dropshot, chama, operador. Olha, dropshot de novo. A gente simplesmente não tem aqui, mano. Não tem, tá ligado? O... É uma parada que é, mano, muito diferente. Muito diferente. Eu gostaria que a gente bebesse um pouco mais da fonte nesse sentido. E eu também não aguento mais fenec, pelo amor de Deus, mano. Daqui pro Mundial, a meta tinha que mudar. Pelo amor de Deus. A gente precisa fazer com que isso vire um padrão, tá ligado? Mas, assim, se eu fosse perguntar pra vocês numa boa. O que é que vocês acham que difere o COD da Garena, ou COD chinês, se for o caso, do nosso? Se eu fosse elencar, por exemplo. Quais são as coisas que... Quais são as coisas que diferem? Você é o próximo coach do COD mobile? Deus que me defende, irmão. Tenho conta pra pagar. Tá doido? Você acha que os jogadores BR não passarem pra cinco dedos foi um erro? Eu acho que não fazer isso, faltando dois meses, foi um erro. Se fizer isso agora, vai dar errado. Se fizer isso agora, vai dar muito errado. Se tiver alguém que acabou de trocar de HUD, faltando o quê? 20 dias, 25 dias pro Mundial? Desculpa, isso é lunático. Não dá pra mudar mais. Vai ter que ir com o quarto dele, irmão. Vai ter que ir com o quarto deles. Ó, algumas respostas pra você que não tá na live, né? Tá assistindo só vídeo. Algumas respostas são até boas, tá? Os caras tão jogando COD 2.0, também concordam nisso aí. O fato de cinco dedos, a China tem mais organização e bala em geral. O Juan fala que a China tem mais tempo. Tá ligado? Fala que tem mais tempo. O Eduardo traz um fator interessante. Velocidade, mira e uso de um operador. Você pode falar que mira tá proporcional ao tempo de tela, né? Pode ser que seja uma parada nesse sentido também. Inclusive, acho que faz sentido você ter uma mira melhor se você tem um... Se você tem um... Um tempo de tela maior, tá? Eu acho que os dois estão igualmente relacionados. Mas eu também acho que é um quesito meio... Meio padrão. Tá ligado? É um quesito meio padrão. Pra todo mundo de lá. Então, pra lá faz um pouco mais sentido. Só teve o jogo top no CDS, sim. Nem pensou, mano. Pô, Matheusera. É que aquilo, né? Eu sei que eu tenho conta pra pagar. E eu sei que eu não vou conseguir fazer isso como sendo coach de Codemabóia. Então, não. Eu também não tenho disposição, por exemplo, do Igor Coach de ir pra Índia treinar. Tá ligado? Não é uma parada que eu queira pra minha vida nesse primeiro momento. Então, não é um rolê que pra mim faça sentido. Agora, mano, é muito rápido, moleque. É muito rápido. Meu Deus do céu. A parada é muito rápida, velho. O jogo dos caras é muito rápido, mano. Pô, isso aqui é... É meio assustador, tá ligado? Você acompanha essas paradas. Se você for parar pra ver, é meio par, mano. Não é legal, mano. Não é legal, tá ligado? De acompanhar pra gente. Uma outra parada que eu comentei no vídeo de ontem também. Só sabe, Nugat. Eu não sei se vocês notaram. Que é o seguinte. Não existe um gap de kills muito grande entre todos os jogadores. Por exemplo, o gap de kill aqui do jogador que mais matou pro jogador que menos matou é de 4 kills. Aqui, por mais que o Suno hoje esteja com uma partida ruim, vamos tirar o Suno, tá? O Shuan pro Ruoxi, agora eles têm um gap de 7 kills, mas é de 18 pra 25. Não tem um foco tão grande em uma persona, tá ligado? Por mais que, por exemplo, o time da X-Rock tenha um fucking Nono. Que pra mim, hoje, é o jogador de maior precisão dentro do COD Mobile. Então, mesmo com a presença dele, eles simplesmente não fizeram esse... Essa... como é que eu posso dizer? Essa solinização, né? Meio que o cara é o sol e todo mundo vive ao redor dele ali. Porque eu acho que já pode ser uma estratégia um pouco ultrapassada, tá ligado? Pode ser uma estratégia um pouco ultrapassada. Eu acho que a Galerys não vai mais apostar nisso. Eu acho que no começo, quando o Casinha eles deram uma apostada nisso. Hoje em dia, eu já acho que não vai ser mais o caso. E talvez o Mihawk também acabe crescendo um pouco... É... Nessa nova estratégia, nessa nova Galerys, né? Agora, é só, mano... É impressionante o quanto, assim... Até o processo de decisão dos caras funciona melhor, pô. Vai pro inferno. Não, e sim, eles treinam com todas as armas. Todo mundo lá é obrigado a treinar com todas as armas e com todos os operadores. Isso é o mais louco, né? Lá não é operador fixo. A galera lá, é... Entende que se você tiver todos os operadores, você pode se adaptar pra sequência de operadores, tá ligado? Então, sim, Jackson. Eu acho que o Henrique, ele já foi colocado nessa posição, mas eu preciso ser muito sincero que eu acho que o Henrique não foi desenhado pra ser colocado nessa posição. Ele pode ter assumido. Agora, eu acho que o desenho é que o Lucas e o Mihawk, eles funcionem trazendo pro futebol como uma espécie de dois atacantes, tá ligado? Tipo, os dois se alimentando. Manja? É... Todos os times estão postando no YouTube suas screens. Não vejo os times BR postando nada. Os times brasileiros, eles ainda vão de alguma corrente que é, mano... Absolutamente tudo precisa estar em segredo, tá ligado? Só que eu acho que eles esquecem que é necessário alimentar a sua comunidade. Eu acho que isso é um erro dos jogadores. Eu já fiz vídeo sobre isso, mas sendo muito sincero, não acho que vai ter alguma alteração agora, não. Quando acabar o Mundial, vai ter uma notícia muito complicada pra todos os times, né? Eu não sei se todo mundo já tá por dentro, mas a gente que trabalha diretamente, ou o pessoal que tá de fornecedor, vamos dizer assim, já meio que foi avisado. Então vai ter uma notícia bem complexa. E aí talvez depois do Mundial, todo mundo sente na mesa e fala, beleza, a gente tem duas opções. Ou todo mundo vai fazer ENEM, ou a gente vai ter que realmente dar as mãos e todo mundo trabalhar juntinho. Eu ainda acho que alguns vão escolher só fazer ENEM, tá? Muita gente vai falar, mano, lave minhas mãos, tentei fazer o dinheiro bem, não conseguiu, tá tudo certo. E agora vou fazer outra coisa. Mas vai ter um ou outro que vão querer continuar, principalmente porque vai ter ciclo competitivo ano que vem, tá? Vai ter ciclo competitivo ano que vem, isso já é uma informação também. Vai ter ciclo competitivo ano que vem. Mas vai ser muito diferente, muito diferente de qualquer coisa que a gente já teve até agora. Principalmente com... ano passado teve Masters, etc. Então vão ter algumas luzes aí, algumas Red Flags que a gente vai ver. Não saiu pra público ainda, tá? Nada disso que eu tô falando saiu pra público ainda. Aí volta pra aquela mesma base, né? Você deixa o seu Star Player com os melhores operadores. O equalizador dele ainda é ridículo, ele é muito bom no que ele faz. Mas pra mim, mano, o que eu mais sinto falta é dessa velocidade, tá ligado? O que eu mais sinto falta é da velocidade de jogo. Óbvio, por exemplo, a mira dos jogadores, ela faz diferença? Faz. Mas você não vê jogadas tão plásticas. Manja? Você não vê jogador matando aqui 6, 7, 8. Você vê, mano, 2, 3. Porque é tudo muito equilibrado. Agora, isso aqui... Primeiro, vamos lá, ó. Vamos lá. Eu vou dar uma voltada aqui. Primeiro, isso aqui... Beleza, jogada de PlayBR, certo? Aqui é uma jogada de PlayBR. Aqui não é jogada de PlayBR. Aqui não é jogada de PlayBR. Eu acho que esse é o ponto de diferença. Manja? A mecânica do dropshot colocada a 5 dedos na HUD é uma diferença muito grande, mano. É uma diferença muito grande, tá ligado? É uma diferença muito grande, mano. Você tá olhando pra o cara... Olha só que interessante, ó. O Nono, ele é o cara que mais matou na partida, certo? Ele é o cara que mais matou na partida. Neste momento, eles têm 77 segundos de HP. E ele está jogando dentro do ponto. A precisão dessa galera é muito grande, mano. É muito grande, tá ligado? O xadrez em que as coisas aconteçam... Por exemplo, olha só que interessante, ó. Isso é muito legal de ver já desde o começo, ó. Porque o que é que acontece? Quando a gente mata o time adversário... Quando a gente mata o time adversário, você tem duas opções de respawn. Respawn único ou respawn split, tá ligado? O respawn split, ele quer dizer que metade da equipe nasceu de um lado, a outra metade da equipe nasceu do outro. Quando o Nono faz esse push, é pra tirar o split. Porque quando você tá dentro do hardpoint, tudo que você não quer é splitar o respawn inimigo. Por quê? Quando você splita o respawn adversário, vamos imaginar que isso aqui é um HP, tá? Então, quando todo mundo vem de um canto, todo mundo do HP mira pra esse canto. Quando você tem um split respawn, você tem um HP. E aí você tem gente vindo desse canto e desse canto. O que faz com que os seus jogadores tenham que mirar pra dois locais, certo? Como é que você combate um split respawn? Você precisa selecionar um respawn pra você. E aí você vai escolher aquele lado de respawn e falar... Gente, olha, eu vou tentar limpar essa região porque a gente vai nascer aqui. O que é que acontece, ó? O respawn da equipe da X-Rock é este aqui, ó. O respawn da equipe da X-Rock é este aqui. Só que o Nono, a partir do momento que os jogadores da equipe da ST nasceram aqui, ó... Os jogadores estão nascendo aqui, tá vendo? Você tá vendo que eu tô nascendo aqui, beleza? Todo mundo tá nascendo aqui. O que é que o Nono, ele faz? Olha, eu não quero mais esse respawn. E aqui tem a opção desse jogador puxar o respawn pra cá. Então vão ficar dois jogadores aqui e mais dois jogadores aqui, caso esse cara aqui venha morrer. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso tirar esses jogadores daqui pra que a gente nasça desse lado. E quando os jogadores entrarem por aqui, todo mundo vai virar pra caverna. É a escolha mais lógica. Então ele limpa, ele tem habilidade pra poder fazer essa limpa. Então, ó, todo mundo morreu aqui. O que é que acontece com os jogadores que o Nono acabou de matar? Olha onde eles nascem! Respawn flipou. Não tem split de respawn. O que é que a X-Rock faz imediatamente? Olha só. 15 segundos. O Nono termina de matar o último jogador com 19. 4 segundos depois. 4 segundos depois. O time inteiro da X-Rock já está posicionado, mirado aqui, na cave. Qual é a chance que a equipe da STE tem de brecar esse card point com 3, 4 jogadores mirados no mesmo lugar? Nenhum. Quando a gente fala de controle de respawn, é isso aqui. Tá ligado? É isso aqui. É esse HP. Dá pra você fazer isso com todos os HPs. Só que eu peguei esse recorte pra mostrar exatamente como é feito. Tá ligado? Pra mostrar exatamente o que é feito. Então, é um fator muito diferente, tá ligado? Do que a gente tem aqui no ocidente. Muito, muito diferente. E os jogadores são muito versáteis. Você viu o Nono agora de Oden, já fazendo uma triple. Antes ele estava jogando de BP50. Então, dá pra pegar do chão. Dá pra resetar. Dá pra fazer muita coisa, tá ligado? Dá pra fazer muita coisa. Lembrando que a Oden é de uma classe e a BP50 vem de outra. Então, assim... É uma parada que difere muito. Que difere muito, 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 muito mesmo que a gente tem de referência aqui no ocidente. Tá ligado? Eu vou bater na tecla de algumas coisas do localizar e destruir também. Eu vou dar uma batida de tecla em algumas coisas do localizar e destruir também. Acredito que seja a reta final, né? De X-Rock. Mas é um domínio de kill muito grande, tá ligado? Isso aí, assim, não tenha a menor dúvida que é um domínio absurdo, tá ligado? É um domínio, assim, assustador. Assustador, 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 assustador. É uma parada até que, pra gente, seria interessante se todo mundo assistisse isso aqui e falasse Beleza, tá, eu preciso ir por esse caminho, tá ligado? A gente não fez isso ainda. A gente não fez isso ainda. E aqui é uma parada muito de sleigh power. Você vê que a equipe da X-Rock tem mais bala. Pura e simplesmente mais bala. Então é uma parada meio... Meio nova também, comparada a todo mundo, tá ligado? E, assim, esse POV aqui, eu acho que não existe no Brasil. O que é que vocês acham? Vocês acham que a galera, por exemplo, algum jogador brasileiro, se compara a isso aqui? Seja sincero. E não isso. Agora, isso aqui, ó. Você acha que alguém no Brasil faz isso aqui? O que eu preciso ser muito sincero, mano? Eu acho que não. Eu acho que não. É... É bem complicado, mano. É bem, 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 bem complicado. A equipe da X-Rock, então, fez o primeiro mapa. E pra você que tá acompanhando em VoD, né, pô? Não esquece. Aqui é apenas uma análise e a minha humilde opinião. Se você pensar diferente, você pode comentar aqui embaixo também. Não esquece, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo. Comenta aqui pra você quem é o melhor jogador do mundo no mundo do Call of Duty Mobile. Lucazinho? Nonô? Você tem algum outro nome? Pegue? Sam? Comenta aqui embaixo. Não esquece. O seu like faz com que esse conteúdo chegue pra mais pessoas. Então, deixa aquele likezão. Tamo junto. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.